Francisco acabou de ser contratado como Product Owner. Nesse papel, ele deverá garantir que as entregas estejam alinhadas com as metas definidas nos horizontes de iniciativa e estratégia organizacional. Para isso, vai priorizar e refinar histórias do backlog do produto e auxiliar a equipe de desenvolvedores a entregar o máximo possível com o mínimo de esforço. Um conjunto de técnicas pode ajudar a aplicar os princípios do planejamento ágil nesse horizonte da entrega em que ele se encontra. Se você também está nessa situação, aprenda esses conceitos e técnicas no curso de análise de negócios ágil.